O que cê tá me perguntando, mas que conversa toda eu tô te estranhando A gente é amigo já faz tanto tempo, até perdi o ato, espera um momento Será que te entendi direito, não terminei com ela não faz nenhum mês E você fala na minha cara, que está apaixonado pela minha ex Então vai lá e beija a boca dela, mas beija a minha boca de tabela Cê vai me imaginar na cama dela, fazendo amor com ela Então vai lá e beija a boca dela, mas beija a minha boca de tabela E quando perguntar se eu pego ela, é isso que te espera O que cê tá me perguntando, mas que conversa toda eu tô te estranhando A gente é amigo já faz tanto tempo, até perdi o ato, espera um momento Será que te entendi direito, não terminei com ela não faz nenhum mês E você fala na minha cara, que está apaixonado pela minha ex Então vai lá e beija a boca dela, mas beija a minha boca de tabela Cê vai me imaginar na cama dela, fazendo amor com ela Então vai lá e beija a boca dela, mas beija a minha boca de tabela E quando perguntar se eu pego ela, é isso que te espera Então vai lá e beija a boca dela, mas beija a minha boca de tabela Cê vai me imaginar na cama dela, fazendo amor com ela Então vai lá e beija a boca dela, mas beija a minha boca de tabela E quando perguntar se eu pego ela, é isso que te espera É isso que te espera É isso que te espera